Quero que vocês sejam comidos, a representação de vocês, e a todos vocês, e aos que sejam, 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 e aos que sejam. Nesta vida nada é fácil, tudo custa mais do que devia, ser banal, perdoa por fácil, queres viver o outro dia, é proibido ter ideias, pensar, e falar, Se queres ser alguém, tens de fingir e aguentar Ninguém mantém-te, mesmo que queira Fecha os olhos e subia Ninguém queira, ninguém mantém-te E aí pessoal, isto é assim Esta latinha de 160 gramas Da Ducal, fiz perto de mais de 200 euros Esta merda custa 11 euros Esta merda aqui, tubos, 350 tubos Custam 3 euros Esta máquina custa 2 euros, nos chineses Imagina que fumas 20 cigarros por dia Fumas 20 cigarros por dia Mais de 200 dá para 10 dias 10 dias, um mês tem 30 dias 3 de um mês dá 33 euros em tabaco Isto, dois coisinhos destes chego perfeitamente Mais 6, 30, 39 euros 39 euros por mês para fumar Imagina que fumava um maço deste, uma hora 4 euros e tal Imagina que fumava um por dia Verdes 30 130, 140 euros E não acho que não compensa Para mim compensa, dá um bocado de trabalho Mas, perdi aqui, meia horinha e fiz 120 euros Nada, mau verão O que é que vocês dizem disto?